Nós estamos nesse momento instalando um comitê estadual, o que precisar de orçamento, de dinheiro, de recursos para capacitação. Nós não vamos nos acovardar, nós não vamos baixar a guarda num momento como esse. Quero chamar aqui, utilizando os meios de comunicação, para que nesse dia 20 a gente possa, junto com a comunidade escolar, com diretores, com professores, com funcionários, dar um abraço nas escolas da gente, dos nossos filhos. Abraçar significa fazer um debate, fazer uma agenda, fazer um mutirão, fazer um festival de poesia, para que a gente possa estabelecer ou restabelecer aquilo que a escola não vai perder. A gente não pode divulgar fake, não pode divulgar mentira, a gente não pode brincar com a escola. Quem brincar com qualquer tipo de atitude com a escola é um ato criminoso e vai responder na polícia. A nossa polícia está atenta a isso, mas eu não gostaria de tratar a escola com o debate em torno da polícia e da segurança pública. Mas está sendo preciso a gente poder garantir com a ronda escolar, com o disco de denúncia. Então, desde o dia que começaram esses ataques, a nossa polícia militar, com o seu conjunto de polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, inteligência. Imagine, estamos gastando energia com a inteligência da polícia para cuidar de um espaço que deveria e deverá e vai ser a referência nossa.